Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é Deus de guerra, não perde batalha Nosso Deus age na hora, Ele nunca falha Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir É melhor deixar fazer Eita Deus poderoso, Deus grande, Deus maravilhoso Que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, sua saúde Glória Sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024 Sexta-feira profética, minha pretinha É sim, bom dia, bom dia Pai de Senhor, meu amor Pai de Senhor, meu pastor, Pai de Senhor, família linda Esse nosso Deus é tremendo Hoje é sexta profética E nós já agradecemos a Deus, né? Por mais um dia de vida E que o nosso Deus permaneça com a sua mão Com o seu poder, com a sua graça Sobre a minha vida e a sua vida E nossas ovelhinhas, ó Perte a distância Receba assim aquele abraço Bem aconchegante desse Pai Maravilhoso Olha aí o louvor aí, pastor Bota um pedacinho Se prepare para ver Se prepare para ver Pois é, meus amados Hoje é dia de sexta-feira profética Na campanha na total dependência de Deus Olha aí o versículo da campanha De terem o nome, o trinta e oito O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti Ele será contigo A partir de meio-dia Eu e a pastora Jossa Net Com a permissão de Deus Vamos estar no templo da igreja Pão da Vida Hoje recebendo uma grande caravana de Fortaleza Está vendo os irmãos Vem participar conosco da sexta-feira profética, né? A irmã Carla O irmão Elvis também Vai ser benção de Deus Meus amados Hoje nós queremos falar sobre dependência de Deus Privilégio, meu pastor O que é dependência de Deus, irmãos? Dependência de Deus é esperar tudo no Senhor É entregar tudo para Ele É quando você diz para Deus, Senhor Eu só quero que venha das Tuas mãos Nada Se não vier do Senhor, não quero Pode vir a melhor coisa do mundo, Senhor Se não for do Senhor para mim, eu não quero Aleluia É quando o crente diz Eu sou pai, teu filho, eu sou tua filha Pai, eu só quero que o Senhor me dê Aleluia Esperar em Deus, deixar Deus agir Deixar Deus fazer Porque tudo na direção de Deus é bem sucedido É sim A palavra de Deus nos mostra isso Veja o que está escrito No Salmos 84, versículos de 5 a 7 Bem-aventurado Deus está no controle da sua vida, meu irmão Minha irmã, Deus está contigo e te dará vitória De terem o nome, o 31-8 Olha que lindo É o nosso título, vamos ler de novo O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti Ele será contigo Não te deixará Aleluia Nem te desamparará Não temas, nem te espanta Ele vai tirando tudo Ele vai aplanando Ele vai tirando os espinhos Vai limpando para você passar Eita glória 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47 E saberá toda esta congregação que o Senhor salva Não com espada, nem com lança Porque do Senhor é a guerra E Ele vos entregará na sua mão Eita Jesus Cristo maravilhoso Eita glória Deus está dizendo, olha, você vai ter vitória Eu vou te dar vitória, vou entregar nas suas mãos Segundo a Crônicas 32, versículo 7 e 8 Aleluia Esforçai-vos e tenham bom ânimo Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria Nem por causa de toda a multidão que está com ele Porque há um maior conosco do que com ele Eita Deus Com ele está o braço de carne Eita Jesus E o povo descansou Nas palavras de Ezequias, rei de Júlio E o povo descansou Aleluia Veja primeiro a Samuel, capítulo 2, versículo 9 Os pés dos seus santos guardará Está vendo? Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas Porque o homem não prevalecerá pela força Não é pela força do seu braço Aleluia Minha irmã, não é pela força do seu braço Da sua sabedoria, da sua inteligência Aleluia É pela força do nosso Deus Salmo 118, versículo 9 Olha que lindo É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem Eita, eu tenho certeza que essa palavra Glória a Deus Está falando a muitos corações Verdade Livro de Josué, capítulo 23, versículo 10 Um só homem dentre vós perseguirá mil Pois é o Senhor vosso Deus Que pelejará por vós Como já vos tem falado Você veja o que ele está dizendo Que um exército preparado por Deus Um homem Bota para correr mil Aleluia Olha que coisa maravilhosa Está Israel aí, né? Tão pequenininho Mas tão temido Isaías, capítulo 30, versículo 15 Porque assim diz o Senhor Deus O Santo de Israel Voltando e descansando Sereis salvos No sossego e na confiança Estaria a vossa força Mas não quisestes Aqui Deus estava dizendo assim Olha, eu daria vitória a vocês De qualquer jeito Descansando Dormindo, né? O Salmo 147 diz Que Deus dá-os dele enquanto dormem Verdade Mas ele está dizendo Vocês não quiseram o meu descanso Vocês não quiseram a minha vitória Que pena, né? Salmos 62, versículo 5 Ó minha alma Espera somente em Deus Porque dele vem a minha esperança Glórias a Deus Zacarias, capítulo 4, versículo 6 E respondeu-me dizendo Esta é a palavra do Senhor Azarobabel Dizendo Não por força nem por violência Mas sim pelo meu Espírito Desde o Senhor dos Exércitos Não é por força Não é por violência É pelo Espírito de Deus Que nós vamos vencer Você está numa peleja O que é peleja? É uma luta É um desafio grande É quando você está buscando forças Para vencer Aleluia Que está dizendo a Deus Senhor me ajuda aqui Porque já estou cansado Olha a palavra de Deus Em Deuteronômio 20, versículo 1 Quando saíres a peleja Contra teus inimigos E vires cavalo e carros E povo maior em número do que tu Deles não terás temor Pois o Senhor teu Deus Que te tirou da terra do Egito Está contigo Meu Deus Que palavra poderosa Deus está dizendo Não tenha medo não Seu inimigo pode parecer mais forte Mas o Senhor teu Deus está contigo Olha que coisa linda Salmo 112, versículo 7 e 8 Não temerá maus rumores O seu coração está firme Confiando no Senhor O seu coração está bem confirmado Ele não temerá Até que veja o seu desejo Sobre os seus inimigos Está vendo que Deus está dizendo Não adianta rumores não Não adianta má notícia não O seu coração está firmado em Deus E você verá a vitória Provérbios 3, versículos 5 e 6 Confia no Senhor de todo o teu coração E não estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Está vendo irmãos? Porque muitas vezes a gente pensa que É um estrategista A gente pensa que consegue resolver as coisas Eu dou um jeito A gente não gosta de falar Pode deixar, pode deixar que eu dou um jeito Não irmãos Dar um jeito não é resolver a situação Quem resolve a situação é Deus Salmo 17, versículo 5 Dirige os meus passos nos teus caminhos Para que as minhas pegadas não vacilem Está vendo? Quando Deus dirige os nossos passos As nossas pegadas não vacilarão Olha o Salmo 143, versículo 8 Faz-me ouvir a tua benedade pela manhã Pois em ti confio Faz-me saber o caminho que devo seguir Porque a ti levanto a minha alma Eita Jesus maravilhoso Deus grande, hein? Deus poderoso Veja aqui os Salmos 26, versículo 1 Julga-me Senhor Pois tenho andado em minha sinceridade Tenho confiado também no Senhor Não vacilarei Aqui o salmista ele está tranquilo Porque ele sabe que tem andado na presença do Senhor Então ele está dizendo Me julga Senhor Veja se eu realmente mereço Que o Senhor me defenda Que o Senhor esteja à minha frente 1 João, capítulo 5, versículo 4 Porque todo o que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé A nossa fé vence o mundo Que coisa maravilhosa Veja aqui que palavra abençoada está em João Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 Eu sou a videira É botar um projeto seu para funcionar Mas a questão é que não vai dar certo Não vai funcionar Aleluia Agora quando você coloca Deus à frente Aí vai funcionar Aí as coisas vão dar certo Nós queremos aproveitar antes da oração Convidar você para neste sábado Participar do encontro de casais Do culto dos casais Neste sábado, dia 3 Amanhã Às 7 horas da noite Às 19 horas Com os nossos líderes de casais Nosso presbítero Romério E a missionária Mônica Guerra Venha participar Traga o seu amor Pastor, não sou casado Mas eu posso? Pode Pode vir participar Vai ser uma bênção para a glória de Deus Aleluia Nós vamos orar agora, meus irmãos E nesta oração nós vamos dizer para Deus Que nós estamos na total dependência dEle Nós faz todo dia dependente É, dependente de ti, Senhor Aleluia Paisinho querido, Deus amado, Deus maravilhoso Pai, tu sabes Ah, Deus, tu sabes Tu sabes que somos totalmente dependentes de ti Aleluia A nossa fraqueza é grande, Deus Mas a tua fortaleza é maior Aleluia É debaixo da tua poderosa mão, Senhor Que nós nos firmamos Senhor, Pai E buscamos estar em ti Aleluia Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo Senhor Guarda a cada um de nós Guarda, Deus, as nossas famílias As nossas crianças Guarda, Senhor, a nossa casa O trabalho, Deus A nossa igreja, pão da vida Deus protege e guarda Cada um que faz parte desta família, pão da vida Nos blinda, Senhor Nos guarda e nos protege Senhor, contra todos os perigos Contra toda maldade Contra toda enfermidade Pai, nós te pedimos, Senhor O derramado teu santo espírito Com as ricas bênçãos celestiais Abençoa, Pai, poderosamente Nossas moderadoras, moderadores Nossos pastores e pastoras Obreiros e obreiras Da pão da vida Realiza, Deus, em nossas vidas Realiza, Deus, o teu querer Em nossas vidas Não deixa faltar o pão Na mesa das famílias, Senhor Que te amam Supre, Deus, todas as necessidades Abençoa, Deus, a vida, meu Pai Dos teus filhos e filhas Que sabe, Deus, que tu és o Deus Provedor e que nós somos Totalmente dependentes de ti Ah, Pai Recompensa, multiplicando, Senhor Na vida dos dizimistas, dos ofertantes Dos que têm votos e propósitos De todos que amam esta obra Que oram por ela Que pede oportunidade para ajudá-la Deus, nós te pedimos, Senhor Faz, Senhor, abundar As tuas riquezas O derramar das janelas dos céus Sobrevide de todos Que nos ajuda a fazer a tua obra Abençoa, meu Pai, poderosamente a todos No santo nome de Jesus Cristo Amém Amém, Paizinho, amém Glória a Deus, amém Glória a Deus Pois é, amados, neste domingo agora é culto de Santa Ceia Sim Dois cultos, um começando às quatro E outro às dezenove horas E você pode cear conosco à distância Preparando aí na sua casa O vinho, o suco de uva, o pão Representando o corpo de Cristo O suco de uva, o vinho representando o sangue de Jesus Venha cear conosco Neste domingo agora E não esqueça que amanhã, sábado Tem um encontro de casais Na liderança do irmão Romero e da irmã Mônica E você é nosso convidado Muito especial Nosso coraçãozinho, amor Cheio do amor Cheio do amor de Deus Deus abençoe Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Contribua com esta obra Ajudando esta obra Com seus dízimos Suas ofertas Mas também mostrando este canal Para outras pessoas Levando a palavra de Deus A outras vidas E nós vamos hoje Daqui a pouco Vai ter o pastor Gabriel Batre Bom dia, Jesus O pastor Chico Chagas O culto no lar Aí vem o possio de Jacó Hoje com a sexta-feira profética Na campanha Na total dependência de Deus Tá bom? Obrigado Beijo Fica na paz Fica na paz Deus abençoe Nós estamos na total dependência de Deus É privilégio Por glória